e vai se eu abro aqui chat geral é isso aqui vou esplanar não sou baú não sou baú oi gato oi manda foda no cacete tá bom tts mandando um crito de 72 caro vale que demais é a a quando mesmo é bom a gente não tem time foda-se perdeu o emprego já pensou em parcelar o gol de para caixar a sua conta que você pode vem para o rei dos cois.com.br